Música Olá meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Está no ar mais um programa na mira De segunda-feira e já peço para que você possa ficar conosco até as 11 horas da manhã Valdir, é muito bom ter de volta meu amigo, seja bem-vindo Obrigado Luiz Obrigado a todos aí de casa, todo mundo sabe que eu passei por uns dias difíceis Perdi uma pessoa muito querida Luiz Então é assim, a vida não para, a vida continua Sabendo o que ele fez, cumpriu o papel dele aqui na terra E vamos, vou conseguir, a família toda vai conseguir aí manter aí os seus ensinamentos Beijo mãe, beijo todos meus irmãos aí Força, continuar com a fé em Deus sempre Com certeza, e olha só, quero convidar você que nos assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, já compartilha aí, tá certo, a nossa live E eu já peço para você ficar ligado aqui porque nós temos o nosso canal de denúncias Que é o nosso WhatsApp, 993276649 Se quiser ligar para cá e falar ao vivo com a gente, Valdir É no 33073950, final 51, final 52 Valdir, nós já temos alguém ao vivo e é com você aí Exatamente Luiz Policais civis do 12º DIP Caiu, caiu O que é que houve? Diga lá meu diretor, o que é que houve? Então vamos o seguinte, já já nós vamos ao vivo aqui com o Manderlei Que ele está na delegacia, então vou chamar outra matéria Em menos de 12 horas foram registrados 7 mortes violentas aqui em Manaus Conforme registro do Instituto Médico Legal e da delegacia especializada em homicídios e sequestros Os últimos registros foram corpos encontrados em uma mala, meu querido Coloca aqui para a gente na tela, por favor O corpo foi encontrado por populares dentro desta mala deixada na rua Oitis, Distrito Industrial O homem que aparentava ter 30 anos estava com os pés e mãos amarradas Morte violenta, né? Morte violenta, tinha, parece que eram duas facadas no pescoço E uma ferida contundente ali na cabeça, perdeu massa encefálica, entendeu? Foi bem, e muitas escoriações pelo corpo A gente não pode também falar, com certeza agora a Polícia Civil vai investigar Para poder dar mais informações Na zona centro-oeste, um homem foi morto a tiros na frente da namorada Eles estavam em uma praça quando foram surpreendidos por dois homens armados em uma moto A vítima foi socorrida, mas chegou sem vida na unidade hospitalar Os crimes ocorreram em intervalo em menos de 12 horas O primeiro foi registrado no início da noite de sábado Segundo a polícia, dos sete crimes, cinco são por arma de fogo Janeiro de 2020 foi marcado pelo alto número de mortes violentas Em 31 dias, 117 pessoas foram assassinadas A maioria por envolvimento com o tráfico de drogas Acabei de falar aqui de morte, agradecendo aí a minha família e tudo E a paz, que meu pai esteja em paz Mas nós sabemos que todos nós vamos passar por isso Isso faz parte, crescer, nascer, crescer e partir O que nós não queremos, meu amigo É nossos adolescentes, nossas crianças sendo mostradas aqui Então peço a vocês, familiares, vocês pais, converse com seus filhos Converse com seus filhos, eu não sei Nós não sabemos, né? Se tinha envolvimento ou não Conforme o tenente aí, meu amigão Meu amigão, o tenente Eduardo Relatou, ele ainda não tem a certeza se tem envolvimento com o tráfico de drogas Mas tudo, tudo leva a crer da forma como foi feita aí a execução Que não foi só ele, né? Foi vários aí, como a Samara mesmo relatou São muitos Então, meu amigo, se tem envolvimento Saia o quanto é antes Saia o quanto há tempo Luiz, são relatos e relatos Sangues, mortes e sangues Que nós estamos mostrando aqui diariamente Mas parece que não serve de exemplo para os nossos filhos Com certeza, Valdir E o que a gente percebe é que não tem fim Ou seja, muito mais casos como esses Vão acontecer aqui em Manaus E a gente espera uma resposta aí, claro, positiva Da nossa Secretaria de Segurança Pública Porque é inacreditável Que com esses casos acontecendo Neste último final de semana A gente percebe que muitos crimes aconteceram dessa mesma maneira Aqui em Manaus E a gente percebe que não há Não há ali uma intervenção da polícia Claro, a polícia militar Como a polícia civil Estão fazendo o possível Estão fazendo o que podem Com aquilo que tem de melhor Para poder desvendar esses casos E também prender os responsáveis por isso Mas a gente precisa não somente Que a polícia esteja trabalhando nas ruas Mas que alguma coisa possa ser feita Para intervir com prevenção Esse tipo de situação Vem para cá comigo agora Porque eu vou chamar o Vandele Modesto Que está lá diretamente no 12º Jeep Tá certo? Vai falar a respeito das investigações Dos policiais ali Também da delegacia especializada Em roubos e furtos de veículos Vandele, muito bom dia Muito bom dia, meu amigo Conta pra gente os detalhes aí De tudo que vem acontecendo Tanto no 12º Jeep Quanto a especializada Muito bom dia, Luiz Bom dia, Valdir Valdir As minhas condolências a você Meu querido amigo E eu quero Não vai servir de consolo pra você Mas eu quero te falar uma coisa, Valdir Você pelo menos teve o privilégio De ter o seu pai ao seu lado De viver com ele De brincar De sorrir com o seu pai Eu, desde 3 anos de idade Eu perdi meu pai E eu não tive o privilégio De viver com meu pai E eu quero dizer pra você Que Deus conforta o seu coração E que É uma dor Que não tem palavras Pra que a gente possa Confortar você nesse momento Mas meu amigão Conta comigo, meu irmão Eu não quero Aqui dizer com leve idade Dizer que eu sou o melhor do mundo Mas eu sou seu amigo, Valdir Grande abraço Falamos ao vivo Do 15º Distrito Integral de Polícia Que tem com o delegado Doutor Raul Neto E no final de semana No sábado Aconteceu uma grande festa Um grande show No sambódromo Ou seja Aqui em Manaus E aí Nessa festa A polícia já estava investigando Uma quadrilha Comandada por uma mulher Que ninguém vai agora Relatar o nome dela Que é pra nos assustar Ela pensa que o céu dela Tá azul Mas ela vai já já cair A polícia Prendeu 27 pessoas Olha só É uma quadrilha grande Eles falsificam Ingressos E com a quadrilha A polícia encontrou Dois iPhones Caro um iPhone Um aparelho Chapolin Aquele que intercepta Quando você vai Olha aí Nesse momento Você tem a imagem O vídeo Do povo sendo preso São 27 centímetros Dessa quadrilha A quadrilha é muito maior ainda Que já vem aplicando Golpe em Manaus Há muito tempo E o pessoal do 12º De olho O delegado Olha o Neto Olha vamos investigar Vamos ver Na hora exata A gente vai agir Portanto prenderam Aí essas 27 pessoas Dois iPhones Foi encontrado Com a quadrilha Um aparelho Chapolin Aquele que intercepta O carro Quando você fecha No controle Pensa que fechou o carro E não fechou E também É uma máquina De cartão Eles aceitam até cartão A quadrilha aceita até cartão Agora o delegado Raul Neto O senhor fala Nesse momento Ao telespectador Do programa da Mira Está lá o Valdir Está lá o Luiz E o senhor já vinha Investigando essa quadrilha Há muito tempo Que a forma vinha falando O que o senhor tem a falar mais A respeito dessa quadrilha Bom dia Em nome do 12º Gostei de expressar Muitos sentimentos Condolências ao Valdir Entendeu É É uma quadrilha Que estava sendo investigada Todo grande evento Que é na área da Amazônia Há uma demanda De ocorrência E subtração De aparelhos celulares E de veículos Que são utilizados Furtados Mediante a utilização De chapolin E furto de veículos Além da atividade de cambista Que vem dando ingressos falsos E nós no 12º Juntamente com a delegacia De roubos e furto de veículos No sábado De aflagramos essa ação Para poder tirar De circulação Nós conseguimos identificar E catalogar 27 pessoas Que atuam no entorno Desses grandes eventos Vale ressaltar o seguinte A delegacia especializada Em roubos e furto de veículos Não atua mais Aqui no 12º De rio Em frente ao Aeroclube Está agora Lá no conjunto BVDR Está lá com o delegado Cícero Túlio Agora delegado Aqui é a central de flagrante Agora né Sim O 12º É a base de flagrante Da zona Centro-Sul E zona Centro-Oeste A delegacia de roubos e furto de veículos Funcionou no bairro Nova Esperança Ali na antiga época Então nós Parcelei com o doutor Cícero Túlio Nós delegamos a operação sábado Que conseguimos identificar E os autores Conforme o material Que você já relatou Dois iPhones Com restrição de roubos Foram identificados Com o grupo Um aparelho Utilizado Para fazer chapolin Que bloqueia o sinal Quando a pessoa O proprietário Tenta travar o veículo Mas ele bloqueia o sinal E duas maquinetas Utilizadas pela quadrilha E qual Para poder fazer O pagamento Dos ingressos Que eram falsificados Quer dizer que a máquina Está na hora Lá para pagar O ingressos falsificados Sim Duas máquinas Que foram apreendidas Com a banda Obrigado Essa operação Vai continuar? Sim Todo o grande evento Que tiver na Arena da Amazônia A Polícia Civil A Polícia Militar Com a determinação Da Secretaria de Segurança O que será na rua Para poder garantir A segurança do cidadão O telefone Para quem quiser fazer Uma denúncia anônima Que não vai ser Claro que aparecer o seu nome Nem seu rosto Mas a delegacia está aqui Para atender Qual o telefone? Pode mandar o WhatsApp Com foto Mais informações Que será devidamente Resguardado O sigilo da fonte Através do número 981-16-9099 981-16-9099 Obrigado O delegado Aloneto Voltamos ao estúdio Com você Valdir E com o meu amigo Luiz Um grande abraço Obrigado Vanderlei Modesto E olha só A gente percebe Que Essas organizações criminosas Não estão ligando Para mais nada Fazem o que querem Na hora que querem Achando Achando que nunca Vão ser pegos Mas graças a Deus Nós temos uma polícia séria Que faz um trabalho Muito bacana Bastante operante Tanto o 12º DIP Quanto o pessoal da DEP Lá na pessoa Do seu Cícero Túlio Que hoje A gente ainda vai trazer Uma matéria Juntamente lá Com o doutor Cícero Túlio Falando sobre você Que já foi roubado Teve seu veículo roubado O que fazer Como fazer E a quem procurar E nós Coloca a imagem aí Para mim Abre a tela aí Para mim por favor Você que está em casa Olha só A quantidade de pessoas Que foram presas E o material apreendido aí Agora imagine-se Em todos os eventos De Manaus Que acontecem em Manaus Se a gente tivesse A polícia atuando Para pegar esses cambistas Que muitas das vezes Ingressos Tanto para jogo de futebol Tanto para show Que são 20 reais No dia meu amigo Você tem que pagar Quase 150 conto Tá certo? O camarada fazendo isso daí Essa distribuição De ingressos Clandestina E pronto É isso que acontece Com quem faz coisas Que não presta É preso É grampeado Vai ser levado Para a delegacia E eu espero Que não sejam soltos Waldir é contigo meu amigo É isso mesmo Primeiramente agradecer O Vanderlei Agradecer o doutor Raul E também parabenizá-lo Pelo bom trabalho Mas eu quero fazer Uma observação doutor Além desses Dessa forma De eles agirem aí Eles ficam também Estorquindo as pessoas Que lá vão adentrar Aos shows Aos grandes eventos Aí como o Luiz relatou Simplesmente Eles cobram um adiantado 50 a 100 reais Adiantado meu amigo E você paga o seu dinheiro Para o carro não ser danificado Não ser riscado Não ser apedragado Não ser de forma alguma Você leva um prejuízo grande Simplesmente Chega na cara de pau É 50 reais É 100 reais Luiz Essas abordagens Que eles sempre cometem Sempre fazem É geralmente Quando tem só uma mulher Ou duas mulheres Eu já passei por isso também Apesar de não ser mulher Já vieram pedir Dinheiro adiantado Aí como eu tenho Um pavio curto Eu perguntei por quê Se a rua era deles Então doutor Sempre que houver Sempre que houver Esses grandes eventos Coloque lá a polícia Dispassado Como fizeram aí Esse é o trabalho Que nós precisamos Da polícia civil na rua É com a inteligência Se trabalharem Luiz Inteligência no local Vão prender Em todos os eventos Em todos os eventos Eles vão estar lá Vão fizeram A polícia Fez a parte dela Mas nós sabemos Que amanhã A justiça vai colocar Eles em liberdade Infelizmente É a nossa justiça É o nosso Brasil Mas só agradecer né Luiz Agradecer a doutor Raul Doutor Cícero né Que cara É muito operacional E vamos esperar Vamos esperar Que mantenha o preço Então vamos agora Luiz tem uma matéria Para ti O do meu diretor Então vou ficar quietinho Aqui e vá lá Antes de chamar a matéria Quero lembrar você Que toda vez que você Foi a algum lugar público Que é algum estabelecimento Que for deixar seu carro Estacionado Ative lá o alarme Do seu carro Claro Mas vá lá testar A porta Para ver se foi bloqueado Ou não Porque muitos Muitos Ficam ali camuflados Esperando um momento certo Uma oportunidade certa Para assaltar você Para levar as coisas Do seu carro Então se você for em um estacionamento For em algum lugar público Ative o alarme do seu carro Mas teste a porta Para ver se ele fechou Ou não Tá certo Vem para cá comigo Porque é 10h14 E olha só Um homem de 23 anos Morreu depois de fugir De uma abordagem policial Lá na zona leste da capital Quem conta os detalhes É ela Nossa querida Babi Na tela do Namira Olha só Isso aconteceu na madrugada Desta segunda-feira No bairro São José Zona leste da capital De acordo com informações Da polícia Esse jovem O Victor Hugo Pimenta dos Santos Estava inclusive Com um amigo Identificado como Rafael Em uma motocicleta Quando foi abordado Pelos policiais Só que ele acabou Fugindo dessa abordagem Durante essa fuga Ele acabou Colidindo com o outro veículo E não resistiu ali Os ferimentos Morreu na hora O amigo dele O Rafael Ele ficou apenas Machucado Com algumas escoriações E acabou sendo levado Para o 14º distrito Integrado de polícia Para poder prestar Esclarecimentos Com relação A essa fuga O corpo De Rafael Foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal Volto com você Bárbara Mitoso Agora é aquele negócio Quem não deve Não teme Quem não deve Não teme Por que fugir De uma abordagem policial Alguma coisa de errado Estava fazendo Não sei Mas agora Quem não deve Não teme Se o camarada Vinha me revistar Se o camarada Pedir para eu descer Do carro É claro que eu vou fazer isso Agora a gente espera Que esse tipo de situação Não possa se repetir Não possa se repetir É porque você coloca em risco A vida de alguém Infelizmente Acontece Uma situação como essa Valdir Isso mesmo Pois mas Cara não tem nem como Justificar agora O porquê que ele fugiu E a partir dessa Para melhor Pois vamos aqui Chamar o comercial E já já Nós voltamos Então não saia daí Que é rapidinho É como isso Fala Rapid Rapid No pé e no outro Tchau Tchau Tchau